E aos nossos justos bem fortes, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aleluia! Vamos cantar! É esse mesmo! É o Deus do céu! É esse mesmo! Aleluia! Meu Deus! Um grande abraço! Um grande abraço! Agora é esse! Aleluia! E então, abre o coração e comece a roubar, sinto o todo do céu me derrubando e vou falar, que hoje já venho com mais uma canção. E vamos cantar! Amém. 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 Amém.